Você da radiologia já participou de um processo seletivo, numa disputa de um emprego, lá numa instituição privada, chegou lá com um currículo que a seu ver estava bacana, estava legal, só que por algum motivo você foi desclassificado. Ou então a pessoa falou, olha, entraremos em contato com você e nunca mais ligou, e talvez você esteja pensando, por que não me deram esse feedback aí e não me chamaram? Deixa eu te explicar o que pode ter acontecido e é muito recorrente. Talvez você estava com um currículo sensacional a seu ver, só que aquele currículo não estava alinhado com as necessidades daquela empresa, daquela instituição. Então eu quero mostrar aqui para você, clicando no botão Saiba Mais, onde você vai conhecer o programa de capacitações radiológicas aqui, no Radiologia Já, onde você vai ver que existe sim o candidato certo para o emprego certo. O que você precisa ter são capacitações. E esse programa de capacitação Radiologia Já é um programa onde você tem acesso a 640 horas de capacitação, onde você também tem acesso até 14 certificados. Todos esses certificados estão alinhados com a necessidade do mercado, alinhado aí com o que o mercado mais pede, mais cobra, com as maiores demandas existentes dentro do emprego em Radiologia. Então preste atenção, quando você agora tem um escopo grande aí de capacitações, você consegue agora deixar o seu currículo enxuto e direcionado para cada tipo de instituição, onde você vai fazer esses processos seletivos, essas entrevistas, entrevistas coletivas ou entrevistas particulares, entrevistas técnicas e por aí vai. Então neste contexto, você consegue trazer aquelas especialidades, aquela necessidade que a empresa tem para dentro do seu currículo e você consegue comprovar isso com certificados reconhecidos nacionalmente, com QR Code para sua rastreabilidade e com tudo que você tem direito e dever de poder provar para aquela instituição que você é uma pessoa de fato capacitada. Tem um botão aqui embaixo, saiba mais, clique aqui e conheça toda a estrutura. São 640 horas de certificações, você pode ter acesso a 14 certificados aí reconhecidos nacionalmente, onde você consegue agora ter um grande portfólio de capacitações, onde você consegue escolher as capacitações que se alinham com o mercado que aquela empresa propõe, com as necessidades daquela empresa. O empregador não quer saber por que você precisa do emprego, não. Ele quer saber se você pode ofertar para a empresa dele aquilo que a empresa precisa e aqui estão as capacitações. Então preste atenção porque isso aqui pode e vai com certeza mudar o jogo no momento de uma entrevista, mudar o jogo a seu favor no momento aí de uma admissão. Então não deixe de clicar nesse botão aqui, saiba mais, conheça o programa de capacitações radiologia já. Vem comigo, vamos nessa. Vamos agora ser profissionais capacitados, profissionais que conseguem se adequar, como se fosse um camaleão, a cada necessidade do mercado. Te aguardo do lado de dentro do programa de capacitação radiologia já. Tchau!